Com que tempero que fizeram essa menina Tem jeito doce de quem vende BH Pode chover, pode ventar Vem noite escura Que eu não largo essa cintura Se o pai dela chegar Ai, Carolina Ui, ui, ui 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 Ai, ai, ai Quem vem de longe se não vê não acredita Pois é paisagem que o olhar não quer deixar Pela e morena E esse jeito de menina Tem carinho com romance Vou me apaixonar Ai, Carolina Ui, ui Ai, Carolina Ui, 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 ui Mas se ela quiser Eu vou recitar Os versos pra ela saber Como é bom o vento te levar Como é bom viver perto do mar Como é bom o vento te levar Como é bom viver perto do mar Carolina Ui, ui Ai, Carolina Ui, ui Ai, Carolina Ui, ui Ai, Carolina Ui, ui Ai Segura onda, coração não desespera Pois quem se afoga logo, logo vai chorar Goste pra ela, você sabe Ser mineiro, tempo ao tempo E paciência vai te namorar Ai Carolina, ui, ui Ai Carolina, ui, ui Ai Carolina, ui Vamos! Oi, ai Carolina, ui, ui Ai, ela vem vendo um passe leve feito dança Toda pampulha para pra ela passar Vem com jeitinho, abraça bem devagar Para o tempo quando junto Meu coração tá aí Carolina Oi, ui, ui Ai Carolina Oi Carolina, ui, ui Ai Carolina, ui Oi, ai Mas se ela quiser Eu vou recitar Os versos pra ela saber Como é bom o vento te levar Como é bom viver perto do mar Como é bom o vento te levar Como é bom viver perto do mar Carolina, ui Ai Carolina Ai Carolina Ai Carolina Muchas gracias Muito bonito Pois habéis ido animando No é por peloteo, pero Ha salido muito bem E nunca havia escutado assim com o acento andaluz